Boa noite Quem um dia irá dizer Que não existe razão Para as coisas feitas pelo coração O Eduardo abriu os olhos mas não quis ser E aí Eduardo! Fala Guilherme Tá ouvindo sua música agora mano Pega esse pack aqui? Pega esse pack aqui? Pega esse pack aqui? Pega esse pack aqui? Pega esse pack aqui Mano Sky tá morto aqui véi Só que ela me deixou morto também Que massa? É isso pra mim? Ah, assim fica fácil Vou bangar a base aqui, vamos comer? Morto choré Tá base, tá base Sabe aquele verde que você gosta da tichinha lá? É sinistro Sei, é sinistro lá mesmo Não é tão tuco Ô Coret, você joga sem delay né? Não, tô com 15 Ah tá, bom Nada fundo de cara Abri o banheiro Caio no time Eu vou dar um x1 nela Se eu morrer ela é boa eu sou ruim Mais um fundo Tô colando É Skyga Joga a spike no chão? Valeu Vai fumaça Vai fumaça Ai, que vaconha Vou acertei Mais um bom Mais um bom Não, eu matei em verde Não, eu matei em verde Tá no new bando Ó Tem uma scout no fundo aí Se ele deve pegar My bad mano, é que eu achei que vocês tinham visto que eu tava chumbando a verde ali Ó, nada fundo Eu não vi se avançou o Ruka Tem ult aqui no banheiro, cara Ah, pegar o do banheiro eu tenho ult lá Caramba O cara avançou o Ruka na hora que eu virei de lado Aladinho comigo né? Eles não tão prontos Atrapa Vai ela de novo Tá, tá acionado, tá acionado no smoke Boa Muito bom, coreano Fundo clear Olha lá Lá vai fumar Tem alguém ali Tranquilo Guys, eu vou morrer fundo e entregar a vandal pra ele Deu TP Vem pro x1 Traz o bomb Quer entrar do Ruka voando pro fundo pra matar os cara que tava avançando? Apesar que o chamber tá dando TP, mano Mano, se eu pegar a orb eu posso entrar junto com você Tá, eu vou colocar a câmera de início aqui É, Sky pode ter aberto com ele Pode ter aberto com ele Sua Coreia, Sky tá aqui também Uhum Fundou, fundou Já ganhei Abriu? Eu acertei minha jaula já Portal, portal 1 Eu tô indo pra A, tá? Eu tô indo pra A, Coreia? Pega a TP, fundou? Pega a TP Eu tô igual a um pão aqui Oh mano, tá me fazendo de otário Ninguém abriu aqui Pode ter sido o Ruka Mano, eu tenho ult Ah, bota a pressão aqui É ult nesse corpo ou não? Não, tem mais um Eu vou o Tag Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu tô comendo Não tá Tá contigo, marinha Chuva de fogo Olha, fumacinho Essa é um Pega eles, amigão Caralho Esse cara é bem Sky, mano Oh, Léo, me dá sua Phantom Pra testar alguma coisa Obrigado, Léo Eu vou colocar uma... Uma câmera no curto A aqui Passou, passou Esquerda, esquerda, esquerda Ele acha que eu não vê ele Calma, eu tenho uma speed pra tirar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Léo, vai, Léo Troca tiro, troca tiro, Léo Ah, não é possível 74 Eu tenho smoke em 15 Tá morto, mano Morto não joga Cell Cell Admira Cell no X1 Dá o clique pro cara do Cell jogar Casta um inimigo Eu acho que esse era o do Cell 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 Foi TP Mais smoke em Certo Hora de dar uma pausa Olha a fumacinha Olha a pedra Você gosta de reggaeton ou tchan? Gosto, mano Pior que eu curto pra carai Você sabe me mandar dancinha? Não, meu velho Eu fui numa balada lá que tinha sete andares Cada andar era uma música diferente Nossa, que da hora Cara, pra entrar, Coreia? Era 26 euros Sem consumo, mano Querem brincar? Vamos brincar Um copo, um drink Ó Uma coisa fundo Nice, eu tenho... Vou bangar aqui Acima e avante Nada Guarita Nada debaixo do Luca A Raze tá bad Acho que eles... Fiz uma jaula pra vocês passarem, mano Vou passar aqui não Eu não tem smoke, tava até smoke Vai indo lá, vai indo lá Tá colado, tá colado Tá colado Tá Tem uma smoke já Nossa, tomei no... Spike no chão Ele vai gastar um inimigo Não sei se era direito Esse eu não sei se tava aí Ah, vambora Ele matou, ele matou Cara, eu tô fazendo um padrão fundo aqui Todo round, tá safe Vamos apresentar, a gente já tá... já Já parei de jogar The Cloves Black Clover, mano Muito bom esse aninho Acho que a batida é pior Nada fundo, cuidado o Luca Guys, tô só o foda rabiola aqui Veio lá, eu fico anti-bang aqui Os dois lá na base, guys Ah, montaram Marapuca pra mim, Tisha Granada Nossa, tem três aqui Nossa, tem três aqui Tem três aqui Tem três aqui Vida uma jaula Jaula ativada Toda errada Fica um fio Vou pegar esse aqui não Tá com muita ilha Tá com muita ilha Meu Deus Vamos botar a mira É o Tichinho garante Ai, garanti Fazer domínio aqui de novo Não, cara, vai rasgar banheiro aqui, Sergi Mano, a gente volta meio e executa meio depois desse domínio aqui Abriu banheiro Sky, Sky abriu Spy Sky e mais um Executa meio, vamos reis Vamos acelerar Acho que tem dois ali pro fundo Acho que vai pegar portal aí pra vocês, velho Ai, ai, a nossa Esquerda Mais cima, não bate no caminhão Mas dá um inimigo Cara do fim É o Drancha que cê fode Acordou de novo Ah, tá massa Meu Deus, cagou Vamo, Ruka, comer o tubarão? Vamo Vamo Não tá vendo que cê tá apertando o tab e não tá mostrando o elo? Quer dizer que é sem plasma É, então Ele podia montar isso daí, né, mano Podia, inclusive, mostrar o rank do lado Eu também acho O rank e o nick Não dá pra esconder Ah, lançou Vem Mais um Mais um Mais um Peixe A minha é toda rosa Minha namorada que escolheu Comprei o mesmo perfume que o seu tichinho Agora eu tenho cheiro de tichinho Ai, nice Vamos cheirar juntos Que isso? Ainda só de perfume Pera aí É Fundo de Guardian De Guardian, Léo Come minha jaula, Léo E mata ela Lá vai fogo Corre tichinho Peguei uma jaula pra cê Jaula te vada Eu recuperei o Spike Tô na sua cor Tá, meu Deus, tá vim Vem aqui, vem aqui, vou bangar Sai, 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 sai Ah, eu vou repicar Vinguinho Morri Vai, vai, que eu tô te ajudando Relaxa Bora Nice, joga muito Ele é meu Boa Ajuda ele, velho calvo Tô ajudando, cara Você tem ult, hein Deixa eu pegar Faz barulho, Léo Faz barulho Cesta um inimigo Quatro na lama Cara bom Último jogador vivo Parece que eu nem fui Tá defusando Tá defusando, vai, vai, vai Tá defusando Pode ir, tá defusando Último jogador vivo Joga muito, Léo Você é muito bom, mano Troca de lado Troca de lado 3 a 0 Parabéns Ele já falou que não ia ser já Não confiou Eu falei Nossa Ué, mano Um eu mato no Ruka, velho Prometo Ai que burro, dá zero pra ele Ganhamos, foda-se disso Ganhamos, porra Aqui é comunismo E o Eduardo ainda tava no esquema